Estou aqui na Avenida Professor Mário Werneck, esquina com a rua Henrique Furtado, Portugal. Esse ponto aqui é um exemplo dos problemas que a gente tem nos passeios na nossa cidade. Mesmo na parte diferente, a gente não tem uma convergência de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais de locomoção. Esse quarteirão, por exemplo, tem uma agência bancária e em tempos normais a circulação de pessoas é gigantesca. É preciso corrigir esses problemas, assim como também imobiliários urbanos, por exemplo, que estão colocados em alturas muito baixas. Precisamos de ter um olhar para a nossa cidade para que esses problemas sejam resolvidos. Legenda Adriana Zanotto